E aí, gente, tudo bem? Fim de semana chegando. E o que os brasileiros mais postam nas redes sociais? Sextou. Sextou é uma palavrinha que foi muito mal interpretada durante um tempo porque as pessoas estavam lendo isso em inglês. Mas a pronúncia correta é sextou. Porque vem de sexta-feira. Sexta-feira é o último dia da semana antes do fim de semana. Então, basicamente, é aquele dia que você pode sair do trabalho e ir curtir, ir relaxar, sair com os amigos sem se preocupar porque no dia seguinte não precisa acordar cedo para trabalhar. Então, sextou é só uma maneira de comemorar a chegada do fim de semana. É isso. Até o próximo Português em um Minuto.